Tenho que mudar aqui o radiador à chufagem, tive que tirar isto, aqui da caixa de lecidades, aqui no Opel. Primeira coisa, o cinzeiro, para poder, portanto, estes dois buracos, ali, se não me deixaram dois parafusos. Depois, esta coisa para tirar, foi chato, isto tive que, para descobrir, achar parafusos, empurrei, portanto, estes ganchos saem dali assim, empurrei para cá. Depois levantei, mais um parafuso aqui, dois parafusos aqui de lado, portanto, um aqui deste lado à frente, e o outro do outro lado. Tirei isto, agora, vamos tirar esta coisa, depois a seguir, tive que tirar aqui quatro parafusos. E assim, um parafuso de mesma linha aquele canto, aqui assim, neste sítio, outro do outro lado, debaixo estou, depois outro aqui, onde ele está, e outro parafuso aqui, neste lado, portanto, do lado oposto, e lá por trás, portanto, por baixo do acelerador, ok? Para baixo do acelerador, mesmo ali naquele canto, também, ao fundo. Pronto, é uma chave de 5,5, e tive que usar aqui o joelho, neste joelho, porque, onde é que ele está? Aqui, e até com um extensor, em alguns casos. Bem, e depois ali à frente, vamos lá à frente, portanto, o cão também está aqui, aqui de baixo, vamos lá ver, onde é que isto está? Portanto, aqui por baixo deste fogo da direcção, com esta chave, fui ali, sacar o gancho, agora, cá, este gancho, exatamente, tirei-o dali, para ver se assim, se assim os tubos, portanto, é isto, é isto, é isto, é este tubo, ok? E um outro ali, assim, pronto, e agora, e agora, só falta puxar o radiador, a sofagem, pronto, depois, aqui assim, para poder tirar o radiador que está aqui de baixo, tenho que tirar este, afastar isto, tirar este parafuso, vou tirar estes dois, aqui assim, este e este, que é para, agora, tirar aqui do parafuso, depois posso tirar esta coisa, e, vou pôr aqui o terceiro parafuso, e agora, consigo puxar esta coisa para cá, tenho que puxar aqui o radiador de baixo, que está tudo molhado, vou pegar a água, agora, vou precisar aqui de, soltar isto, de um lado e do outro, já está, que é para poder, agora, tirar isto, com jeito, se não sai deste lado, talvez do outro, pronto, já o tiro, já vemos isto, Isto é o radiador, tirei-o ainda a bocado, e aqui, a tampa do fundo, cheia de água, e tinha mais água, água não, isto é líquido, isto está para aqui, ferrugem, aqui nos pontos de ferrugem, que se vê claramente, pronto, amanhã já deve ter o outro, para montar, igual que se vê, estava cheio de água, andava a respirar, este anticongelante, já que temos, Deus, é ruim, e aí, e aí, E aí,